Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Maelson na Obra Hoje vamos concretar aqui as vigas baldrame O caminhão já chegou ali Vai ser bombeado, a gente vai mostrar para vocês aqui Beleza, já fizemos todo o travamento aqui A mangueira aqui do caminhão bomba já está posta aqui Já chegou lá Vamos concretar isso aqui O caminhão é concreto usinado Fizemos essas travas aqui Para ficar no prumo, as baldrame E aí 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 Galera 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 Vamos finalizando Mais um vídeo Agradeço a todos Que assistiu o vídeo Até o final Então galera Então galera Até o próximo vídeo Vou estar passando para vocês Desenformando Beleza Então até o próximo vídeo Obrigados a todos E aí E aí